Olá, webespectadores, bom dia! Vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir hoje no Jornal de Itajubá. Palestra sobre cuidados no trânsito é realizada na Escola Casimir Osório, aqui em Itajubá. E moradores recebem treinamento sobre como agir em situações de desastre natural. Caminhão da Coca-Cola e carro colidem na BR-459, próxima cidade de Peranguinho. E Polícia Militar do Meio Ambiente apreendeu motocicleta em Paraisópolis. Este é o Jornal de Itajubá, que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. Não percam e não esqueçam de baixar o aplicativo da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular.